Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje eu vou falar para vocês sobre como os termos pejorativos afetam na vida de um autista na sua vivência do dia a dia. Este é um pedido da Erika Kettley. Termos pejorativos, pessoal, afetam a vida de qualquer pessoa, seja ela neurotípica ou autista. O problema que o autista, na minha visão, no meu entender, tem com isso, é a parte literal que muitos autistas seguem. Eu, por exemplo, fiquei sem sono durante várias noites porque as pessoas ficavam usando termos pejorativos e eu achava que aquilo vinha ao meu encontro, vinha me emparedar, encurralar e deixar que o meu crescimento fosse se mitigando, se mitigando até que eu não crescesse mais para lugar nenhum. É isto que, na minha opinião, na minha visão, um xingamento pode fazer quando um autista eu escuta. E são muitos. As pessoas rotulam sem saber quais são as lutas que a outra pessoa passa. Então, eu já recebi vários xingamentos de aéreo, de peixe morto, de louco. Muitas pessoas adoram chamar autistas de loucos, né? Até põem aí nesse meio, e eu gostaria de fazer um apelo para que parassem, né? A associação de pais e amigos do excepcional, a pai. O que que acontece? As pessoas, muitas vezes, sem informação, acabam dizendo assim, você é louco da pai? Mas a pai não é manicômio. O manicômio judiciário, ele não funciona assim, você é louco, você não é. Isso é Simão Bacamarte, que agora não me recordo de que livro Simão Bacamarte veio, mas ele fazia essa triagem, né? Esse pessoal é louco, esse não é. Esse pessoal é louco, esse não é. E no fim da história, o Simão Bacamarte acabou lá dentro, por seus critérios próprios de avaliação do que era um louco. Entre os termos pejorativos que eu mais escutei nessa vida, foram os de louco que ganharam. Então, pelo fato de que eu estou discutindo aqui, que fica muito mais marcado num autista do que num neurotípico, eu pediria pra não ficar com esses termos e pesquisar realmente o que acontece. A gente julga muito, eu também já fiz isso, mas se nós voltarmos atrás e vermos qual é o peso desse julgamento para outra pessoa, nos ombros, né? De outra pessoa, nós mudaremos de postura. Eu acho que esta é a arma, este é o caminho. Eu, claro, dei um pequeno puxão de orelha, mas não é algo ferrenho. Nós vamos mudar de postura com relação a coisas pejorativas nos pequenos gestos. Eu sei do peso que isso tem. Então, por exemplo, quando eu vou cantar, eu não canto coisa chula, não coisa que vá ofender diretamente as outras pessoas. Lá no vídeo do humor, por exemplo, eu disse, eu quero rir junto com outra pessoa. O humor é bom quando todos riem de uma situação. Então, é agindo assim que a gente vai mitigar os termos pejorativos? Nós sabemos que muitas vezes, esse tipo de delito, vamos dizer assim, acaba compensando, tá? E se eu tivesse alguma coisa pra dizer com relação a isso, é que há muito incentivo por parte das pessoas em um ambiente como a internet. E por isso se abre a porta para que se profiram ofensas e termos pejorativos. Às vezes os dois associados, às vezes só porque o autista faz as coisas um pouquinho mais devagar, aí as outras pessoas pensam ser perfeitas e acabam tirando sarro e julgando. Para terminar aqui, eu ouvi uma canção de muito tempo atrás, já gravada pela Xuxa. É, pela Xuxa. E ela tinha uma mensagem muito positiva e até meio filosófica. Quem não tem em casa um espelho para se olhar? Quem é capaz de atirar a primeira pedra? É mais ou menos nesse esquema. Foi uma abertura de uma palestra que eu dei recentemente na cidade de Atalanta. Não, perdão. Eu dei recentemente essa palestra na cidade... Atalanta. ...de Atalanta, sim. É, foi Atalanta mesmo. Foi à tarde. E me emocionou muito esse exemplo. Então, que tenhamos nossos espelhos e que primeiro, antes de jogar pedra em outras pessoas, saibamos... A. Se é bom para mim. B. Se é verdade. E C. Se vai impactar a vida de outras pessoas. As três peneiras da filosofia lá do ensino médio, que a gente use isso na vida, porque se não usarmos, nós vamos acabar prejudicando a vida dos outros, sejamos nós autistas ou neurotípicos. Então, Érica, espero que eu tenha elucidado essa dúvida. Isso é um pequeno questionamento geral, eu acredito. Então, espero que a partir disso também tenha sido provocada alguma reflexão para a mudança de comportamento. Essa palavra fez muito parte da minha semana. Eu gostaria de deixar ela aqui como palavra-chave, como norte para vocês. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau. E até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista.